Música Sou Gilberto, sou de Macaúbas Sou técnico agropecuária Egresso da escola Família Agrícola No momento Eu sou servidor público Temporário Eu completei um ano agora No escritório da Bahia Terra No setáculo de Macaúbas No Brasil do Paramerim Só que eu sou agricultor nos finais de semana Eu sou originário da agricultura Sou de uma comunidade rural Tenho a minha casinha simples Até hoje lá Eu sou apicultor há 30 anos E estou planejando Contando os dias já para mim Retornar definitivamente para a minha propriedade Para me colocar em prática Aquilo que eu aprendi Na escola agrícola E eu nunca tive a oportunidade de falar assim Agora eu vou tocar o meu projeto Já iniciei quase umas 10 vezes Mas nunca tive condição Então agora Eu quero retornar para isso Mas assim Acho que eu já sou um agrofloresteiro Desde quando eu me entendo Sempre fui encantado Por esse sistema Minha família agora está dividindo as terras Porque meu pai já não está mais trabalhando Já está no estado Já bem final E minha área vai ficar justamente aquela área Que é Uma parte é mata virgem Outra parte já foi roça Mas já está um capoeirão bem recuperado Então Então Desse terreno aí Minha área vai ser 100% floresta Eu já crio abelha nela O sustento ainda Não é somente da apicultura Porque eu não tive o tempo suficiente Para fazer a atividade Mas eu acredito que a apicultura Pode ser O sustento Da família Nós tivemos lá Na minha comunidade Agricultor que produziu 3.500 kg de mel no ano Então isso já deu para ele Uma renda muito grande Então assim Eu vim hoje aqui Eu vou dizer Para vocês Quase que foi obrigado Porque o Zé Carlos Não fez o convite Eu falei que não podia E ele continuou insistindo Continuou insistindo E ele acabou me convencendo para vir Mas eu acho que foi a melhor coisa Da minha vida que eu fiz Eu não amarrei ele Antes que eu não conseguia encontrar ele Senão eu tinha peado ele Para ele não escapar Eu até falei para ele Completou um ano agora De trabalho na Bahia até E foi a primeira férias da minha vida Desde criança Eu ajudei para o meu pai trabalhar E minha vida foi trabalhar Acho que eu nunca Assim Curti a minha vida Nunca fiz passeio Nunca fui para o pai Nunca fui para lugar nenhum Minha vida foi trabalhar Sou militante Do movimento social Político também De esquerda Da política territorial Conheço o Marcelo Que já há muito tempo Esse guerreiro Que tem ajudado muito E aí Eu até falei com o Zé Carlos Durante as minhas férias Eu não gozei Nem dois dias das minhas férias Eu trabalhei Para as cooperativas Para os movimentos Até mesmo para o Bahia até Quem está no período De inscrição de garantia safra E é um período curto Se a gente não fizer O agricultor perde Então eu Acho que eu trabalhei Nas minhas férias Mais do que Normalmente Então eu estava planejando Esse final de semana Prolongado Para mim Ir fazer alguma coisa Lá na minha propriedade E mudar um pouco A rotina Eu te atrapalhei Esse convite dele Acho que foi maravilhoso Primeiro porque É o sistema que eu quero trabalhar Na minha propriedade Que eu já trabalho um pouco Inclusive No último ano Que eu cursei O curso técnico Lá na escola Eu escolhi o projeto final De conclusão Essa questão De conservação do solo Porque foi uma coisa Que muito doeu Em mim Foi eu ver Aquelas terras degradadas Uma área dessa aqui Declinada O agricultor roça Derruba Bota fogo e queima Quando a chuva vem Regaça Macaúbas Hoje infelizmente Tem várias áreas Já tornando deserto Então isso Isso me machuca muito Isso dói muito E isso que eu aprendi Na escola Eu queria colocar em prática Mas meus pais Nunca aceitaram Eu nunca tive oportunidade De falar Pai Eu posso plantar Essa área De terra aqui pra mim Não A gente era uma família Bem simples Humilde Meu pai e minha mãe Tiveram nove filhos Criaram tudo No cabo da inchada E da foice De plantar mandioca De plantar o feijão Então somente No último ano De curso lá Que eu consegui Convencer o meu pai Que esse era um projeto Porque senão eu Não recebi o diploma Ele liberou Uma área Pra me plantar Eu fiz no sistema Agroflorestal Fiz as leira Tudo direitinho E plantei mandioca Meu irmão plantou Uma área Bem próxima Da minha Inclusive foi ele Que depois ele fez a farinha Porque eu tinha terminado O curso E eu fui chamado Pra trabalhar A minha área Produziu Acho que Quase três vezes A mais do que a dele Então ali foi uma prova E isso foi muito importante Mas nem isso Não convenceu Nem meu pai Nem meus irmãos Eles até hoje Continuam trabalhando Daquela forma tradicional Que aprendeu com os avôs Com os bisavôs Mas assim Hoje Eu tenho Esse início Lá da apicultura Eu estou começando Uma chacrazinha Num terreninho No fundo Da minha casa Já também um pouco No sistema agroflorestal E também eu quero Levar essa experiência Pra dentro Da Bahia Terra Viu Marcelo Que eu acho que O Estado Tem contribuído muito Mas tem muitos projetos Que tem passado E não tem deixado O rastro Então agora Agora nós temos lá no território Dois núcleos Do projeto Até Bioma Um está sendo tocado Pela associação Definida e Providência Equilíbrio do Mário E o outro Pelo centro de agroecologia Do semiárido De Guanambique Que é o CASA E nós estamos Muito esperançosos Inclusive Eu sou o técnico Da Bahia Até que estou Mais acompanhando O pessoal Porque até teve Alguns projetos Passaram na região Que não teve acompanhamento E nós estamos Muito esperançosos Que esse Até Bioma Vai dar muito resultado Até porque Ele teve uma mudança estrutural Que foi a questão Da composição da equipe A equipe Do até Biomas Ela tem que ter Uma quantidade de jovens É uma quantidade de mulheres E a maioria dos técnicos Tanto do Carlos Como da Regina Providência Eles são de jovens Egressos da escola Família Grimm Jovens ainda Técnicos Que não tem experiência Mas assim Com muita sede Com muita vontade De aprender Dentro da Bahia Então dentro da Bahia Até eu quero acompanhar De perto isso E eu queria Nelson Inclusive Se possível Tentar um intercâmbio De alguns técnicos Nós estamos aqui para isso também Para ver conhecer isso Eu acho que isso É fundamental Então como Léo falou ali Que vai ter um novo edital Nessa linha Eu acho que é essa linha Que a gente precisa trabalhar Vai ficar sozinho Na casa nova O planeta está doente As pessoas estão doentes Então eu acho que essa É uma luta constante Nossa né Eu tenho batalhado muito Muito, muito Desde o início Da minha vida Mas Eu acho que Alguns frutos Já está Já está surgindo Por exemplo Nós estamos com 30 anos De apicultura Somente no ano passado A gente conseguiu A certificação Municipal Que é o sim Já foi uma grande vitória Porque a grande parte Do comércio Que a gente fazia Era para os atravessadores E quem ganhava o dinheiro Para eles Agora nós já estamos Com a nossa casa do mel Financiada pela cá Já certificada com o sim Já foi um grande passo E outra coisa Que nós conseguimos Aumentar o número De apicultores Hoje nós já Passamos lá De 100 apicultores Alguns deles Fizeram vários treinamentos Estão Introduzindo Novas tecnologias Para aumentar a produção Nós estamos muito esperançosos A outra coisa É que nós conseguimos Criar o ano passado Uma feirinha semanal Na agricultura familiar Nessa feira Só entra produtos orgânicos Do município de Macaúbas Porque a feira livre Nossa Nós perdemos Ela foi invadida Pelo agronegócio E uma concorrência desleal Que acabou Então Alguns agricultores Que ainda temaram Colocando o seu produto Lá dentro da feira Ele não tinha credibilidade Porque ele estava misturado Com os outros agronegócios Então nós colocamos lá A feirinha Está pequena ainda Mas já está tendo Um resultado bom Graças a Deus E agora também Nós colocamos Uma quitandazinha Da agricultura familiar Então isso está dando Está dando frutos Nós estamos muito esperançosos E eu tenho certeza Que essa visita Aqui esses dois dias Essa experiência Vai me enriquecer muito Sempre eu tive vontade De fazer isso Fiz aquela experiência Quando eu estava Com o curso Mas é o que eu quero tocar Para frente É isso aqui Então Nelson Muito obrigado Muito obrigado A Zé Carlos Que me convidou Estou muito feliz De estar com vocês aqui Você tem um pagamento Você tem uma dívida Tem que pagar Pronto Você vai pagar Aqui a enchente Isso aqui de abelha Vamos sim Vamos sim A casa e a dívida Vai estar com um parceirão Aí eu vou pegar Seu contato Porque eu quero Iniciar isso Vou ser uma apicultura Também Apaixonada pelas abelhas Inclusive Assim Muitas pessoas lá Atribuem Que só tem apicultura Em Macaúbas Por minha causa Porque quando Quando chegou a apicultura Lá Inclusive foi a BDA Que levou Foi um kit De apenas 10 colmeias E foi escolhido Uma comunidade lá Que esse técnico Trouxe Tinha uma afinidade Grande com a comunidade E a comunidade Apedrejou ele Falou que não Que aqueles insetos Iam matar os animais Que iam matar o povo E escorraçou ele Eu fiquei sabendo Como eu já conhecia Lá Na escola Familiar aqui Que tinha o início De uma criação Eu corri Eu corri mesmo Falei com ele Não Eu quero esse projeto Eu quero Eu quero Eu quero E quase que também Eu apanhei na minha comunidade Inclusive um primo meu Um primo carnal Ameaçou de ir para a justiça Porque as abelhas Iam matar e tal E eu resisti Conversei com a comunidade Nós Graças a Deus Escolhemos um grupo De 10 pessoas Que seguramos o projeto E demos um início E graças a Deus Hoje a apicultura Lá É uma das Das atividades Que gera muita renda Para a nossa comunidade Inclusive através dela Nós conseguimos um projeto Para a associação Que vai revolucionar a associação A sede da nossa associação Era uma casinha Que estava caindo Nos pedaços Está reformando todinha No lugar da casa de mel Que já está No centro da comunidade Nós estamos introduzindo Uma fábrica de polpa de fruta Para aproveitar também As frutas ali Da comunidade Fazendo uma casa de mel Fora Uma reforma total Um veículo Foi contratado um jovem Um ACI Para fazer o acompanhamento Das famílias E esse projeto Está transformando A nossa comunidade E eu tenho muitas esperanças Então assim Essa vinda aqui Acho que foi Vai dar assim Aquele gás Para a gente tocar A vida para a vida Amém